Tocando o meu cavaquinho, no lar sempre sozinho, sem samba e botequim Eu vou vivendo assim, até chegar meu fim Eu aperto o cavaco contra o peito e vou dedilhando mais um samba no ritmo do coração Samba que fala de paz e amor, de alegria e de dor, felicidade e solidão Eu e meu cavaquinho, vamos vivendo assim, até chegar o fim, o fim Eu e meu cavaquinho, vamos vivendo assim, até chegar o fim